DJ Vitor Ele mesmo Pelo do Carneiro Mineiro De Mandrake, parceiro Eu vou fazer a diferença, eu vou quebrar a descrença de todos que pensam Que eu não vou ser vencedor Mas vou manter a ciência de quem se sustenta e nunca se ausenta Pois não sabe o preço da dor Minha mãe falou, meu filho pensa, o crime não compensa Aí parei, pensei, ele não compensou Ah, tem vários que tenta te pôr na boqueta, paga de amigo Mas age na crocô Eu vou ser amigo de todos, mas vou andar com poucos E como é eu que escolho, só vai brotar louco Aqueles que só solta papo, se olhar no teu olho Que carrega loucura e verdade no rosto É que hoje em dia é ouro, se chega dá desgosto É vários correndo na barriga e sem nadar no bolso Então xablau no bolo, eu vou chapalho e o coque Que se for dizer, pô, vim pau no cu dos invejoso Abre teu olho, vê quem tá contigo e tá somando Hoje são poucos que eu confio de ouro fechado Selecionei a dedos pra encostar do meu lado Quem aperta minha mão e quer fumar meu baseado Eu pregunto todo tatuado, né? Cara de encado, né? Dá uma atenção na picadilha do nego Manda que adirei voltado, né? Mas é assim que é E se não for meu bom, não vai dar bom Humildade aqui é escarto Covardia é mato Mas nego tá no toque, sigo o refrão É que eles demais falaram E no final vazaram E quando eu precisei nem me der atenção Mas tô voltando mais pesado De lá lá trajado Andando pela terra com o Jacareção Nós tamo junto organizado Um sábio forte abraço Pra todas as quebradas, toda a região Eu pregunto todo tatuado, né? Cara de encado, né? Dá uma atenção na picadilha do nego Manda que adirei voltado, né? Mas é assim que é E se não for meu bom, não vai dar bom Eu pregunto todo tatuado, né? Cara de encado, né? Dá uma atenção na picadilha do nego Mandraqueado e revoltado, né? Mas é assim que é E se não for meu bom, não vai dar bom E se não for meu bom, não vai dar bom E se não for meu bom, não vai dar bom Ele mesmo Pelo do carneiro mineiro De mandraque, parceiro Eu vou fazer a diferença Eu vou quebrar a descrença de todos que pensam Que eu não vou ser vencedor Mas vou manter a ciência de quem se sustenta E nunca se ausenta Pois não sabe o preço da dor Minha mãe falou Meu filho pensa O crime não compensa Aí parei Pensei E ele não compensou Mas tem vários que tentam Tipo na boqueta Paga de amigo Mas age na crocô Eu vou ser amigo de todos Mas vou andar com poucos E como é eu que escolho Só vai brotar louco Aqueles que só solta papo Se olhar no teu olho Que carrega loucura e verdade no rosto É que hoje em dia é osso Se chegar dá desgosto É baixo escorrer na barriga Sem nadar no bolso Então chablau no bordo Eu vou chapalho e o coco Que que se foda Zé povinho Pau no cu dos invejoso Abre teu olho Vê quem tá contigo E tá somando Hoje são poucos Que eu confio De olho fechado Selecionei a dedo Pra encostar do meu lado Vem apertar minha mão E quer fumar meu baseado Eu preto todo tatuado É a cara de encaduzé Toma tentando A picadilha do negro Manga aqui A de revoltado É Mas é assim que é E se não for meu bom Não vai dar bom Humildade aqui é escato Covardia é mato Mas negro tá no toque Segura o refrão É que eles demais falaram E no final vazaram E quando eu precisei Nem me deram atenção Mas tô voltando Mais pesado De lá lá trajado Andando pela terra Cuja organizão Nós tamo junto organizado Um sabe um forte abraço Pra todas as quebradas Toda região Eu preto todo tatuado É a cara de encaduzé Toma atenção Na picadilha do negro Manga aqui A de revoltado Mas é assim que é E se não for meu bom Não vai dar bom Eu preto todo tatuado É a cara de encaduzé Toma atenção Na picadilha do negro Manga aqui A de revoltado Mas é assim que é E se não for meu bom Não vai dar bom E se não for meu bom Não vai dar bom E se não for meu bom Não vai dar 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 bom